Deixa eu começar por Brasília, Túlio Amâncio diz que por aí teve manifestante reclamando de agressão da polícia militar, é? Na verdade foi um atropelamento, viu? Voltamos aqui de Brasília, 28 graus agora na capital federal, sol quente, estralando aqui. É o seguinte, um pouco mais adiante de onde nós estamos, nós estamos na esplanada dos ministérios, na altura do Palácio do Itamaraty. E um pouco mais adiante, tem uma barreira física formada por manifestantes. E segundo relatos dos manifestantes, a polícia militar teria atropelado um desses manifestantes que estaria deitado na via, fazendo, compondo essa barreira física. Nós temos o vídeo, quem está acompanhando pela internet, nós temos o vídeo do momento do resgate desse homem, onde ele está deitado, os bombeiros prestam o socorro e daqui ele foi encaminhado para um hospital. Tudo indica que o ferimento tenha sido na região do pé, da canela, ele estava bem, mas sofria, ele sentia bastante dores nessa, bastante dores nessa região, principalmente no pé e na canela. Eu entrei em contato com a polícia militar, ela ainda não soltou um posicionamento oficial sobre isso. A situação aqui, agora, é de ainda muito movimento, viu? As pessoas não dão sinal que vão deixar a esplanada dos ministérios. Muitos veículos continuam aqui com a bandeira do Brasil, muitos caminhões, ônibus, pessoas de diversas partes do país. E agora a gente observa que há até um movimento no comércio de autônomos, né? Pessoas vendendo água, vendendo bandeiras, pessoas vendendo lembranças também da cidade de Brasília, porque tem muitos manifestantes que não são aqui do Distrito Federal, não são aqui da região. Então, vão levar alguma lembrança dessa manifestação. Chegou a ser divulgado aqui para alguns manifestantes que o presidente ia receber alguns representantes deles por volta das 9 horas da manhã. Mas a gente sabe que o presidente, nesse momento, participa da cúpula do BRICS, né? Então, é impossível receber alguns deles. Mas muitos que estão aqui estavam acreditando nessa notícia que havia sido circulada aqui entre os manifestantes. Quem está tomando a frente mesmo dessa negociação é a pasta de infraestrutura do ministro Tarcísio. Ele até que chegou a haver a possibilidade dele ir para Guarulhos participar de uma agenda, mas isso foi cancelado porque ele está à frente dessa negociação a fim de atender um pedido do Bolsonaro, do presidente da República, que é de liberar as rodovias para que não falte mantimentos, também não chegue a faltar combustível, mas já há relatos de alguns locais do país onde já está faltando combustíveis e outros itens. Aqui, só para eu devolver para vocês, é o maior ponto de aglomeração, de concentração de manifestantes aqui nesse momento na esplanada dos ministérios. Eles estão espalhados, mas esse aqui é o ponto em frente, o Palácio do Itamaraty. E é o local mais próximo que eles podem chegar do Congresso Nacional, do STF. Daqui adiante há um bloqueio da polícia militar e também um bloqueio físico, barreiras de concreto e também um gradil que impossibilita a passagem dos manifestantes que estão a cerca de 800 metros do Supremo Tribunal Federal.